Oi meus amores tudo bem com vocês porque tá tudo ótimo tudo maravilhoso gente teve uns perrenguezinho esses dias mas agora tá tudo ok videozinho de hoje vou mostrar para vocês meu novo celular gente tive um problema com celular por isso que foi alguns dias que eu não boto o vídeo para o canal aí fiquei sem celular vou explicar tudo para vocês aí fiquei sem colocar vídeo esses dias mas para a alegria de muitos e tristeza de poucos estou eu aqui novamente tá amores vim gravar um videozinho bem rápido para mostrar para vocês qual é o meu novo celular agora e vamos simbora gravar vídeo com tudo meu povo porque ninguém me para só Deus eu tenho certeza que Deus quer por aqui então vamos lá vou mostrar para vocês qual foi alguns detalhezinhos da gente dele que eu não vou saber explicar muita coisa para vocês não porque eu não sou nenhum expert em celular mas eu vou mostrar para vocês ele vou mostrar alguma coisa assim que o pouco que eu entendo eu vou passar para vocês tá certo então acompanha o vídeo tá bom se você é novo por aqui você ainda não é inscrito do meu canal vem cá vamos escrever e vamos fazer parte da família tá certo deixa seu gostei faz seu comentário que eu vou amar responder cada um de vocês aos meus inscritos ó muita gratidão no coração por cada um de vocês tá bom gente então vem cá dedica aqui só um pouquinho do tempo para mim vamos lá pronto amores vamos dar o vídeo aí gente como eu ia falando para vocês semana passada eu acho que foi sexta-feira foi eu acho que foi sexta ou sábado eu não me recordo exatamente ignorem Tobias ali de fundo tá gente tá aqui a buildão aí amores acordei meu telefone estava perfeito meu telefone não era um telefone velho era um telefone novo também tá gostava muito dele aí ele não vinha apresentando nenhum defeito tá gente nenhum defeito ele não deu sinal para mim nenhum que estava com problema de nada todo novinho foi comprado na loja também justamente como eu comprei este aí gente que que aconteceu acordei tomei banho tomei café meu telefone estava em 40 por cento de bateria como naquele dia eu ia sair para repor mercadorias para o comércio eu achei melhor botar ele para completar a carga de bateria dele porque vocês sabem né gente hoje em dia tudo era um celular né minha lista de compra tava no celular o meus aplicativos de banco para mim fazer os pagamentos das mercadorias tudo tava tudo no meu celular então fui botar ele para carregar para completar e nisso eu tomei banho fui me arrumar tudinho terminei meu café fui pegar o celular percebi que ele estava desligado aí eu achei estranha se eu chulei desliguei o telefone eu coloquei para carregar do jeito que tava aí ok comecei a mexer nele ele já não acendia mais tá gente não acendia mais e quando eu ligava ele no botão assim do lado que eu apertava para ligar ele aparecia só o nome na tela o meu celular antigo é um redmi note 9 muito bom grandão a tela bem grande então já não ligava mais ele ficava aparecendo na tela o nome redmi note e vibrava e só ele não não fazia mais nada meu filho mexeu né saiu tentando não eu acho que a bateria alguma coisa então amores como eu venho dizendo a vocês tava tudo bem com meu telefone ele nunca foi um telefone que levou com certeza foi um telefone novo que eu comprei da loja nunca teve problema de nada fazem o que dois anos dois anos e alguns meses que eu tinha esse telefone meu que quebrou nunca tive problema com essa marca porque até então os meus últimos cinco celulares tudo foi dessa mesma marca da da xiume nunca teve problema com ela de nada 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 eu não tenho o que falar dessa marca para mim até então excelente em armazenamento em qualidade de imagem tá eu não tava com pretensão nenhuma de trocar meu telefone agora tá gente como eu disse a vocês ele estava em perfeito estado novíssimo porque eu cuido muito das minhas coisas porque eu sei quanto que me custa para ter né gente eu ralo e trabalho muito para ter minhas coisas então eu sei que eu valorizo cada alfinetezinho que eu compro para mim ou para minha casa porque eu sei o quanto que eu batalhei para ter então né gente voltando a um assunto do celular simplesmente parou eu consegui no mesmo dia como eu ia sair para fazer compra para o comércio consegui no mesmo dia e em duas assistências técnicas para mostrar uns acharam que era bateria aí falaram que ia dar um flash alguma coisa nesse tipo assim que voltaria não teve jeito levei outro outro disse que era um flash também disse outra coisa mas também faça o serviço pode fazer mas não era o que o que o rapaz achava que era e simplesmente parou de e aí pronto gente fiquei sem celular ainda que eu não consegui no mesmo dia resolver né fiquei com ele para lá para cá leva para um para outro sei que ninguém conseguiu dar jeito nesse telefone meu um mistério gente eu sei que para gente conseguir realizar nossos sonhos para gente né conseguir as coisas do almejar o que a gente quer a gente rala demais viu gente e eu sei que pedras no caminho a gente vai ter sempre tudo que a gente se determinar a fazer a gente vai encontrar pedras no caminho mas eu não eu não imaginei que além de ter essas pedras no meu caminho eu ia ter que carregar lá nas costas não porque o negócio tá bugado viu meu amor o negócio tá bugado tá feio primeiro minha minha gangguilete se quebrou aonde fica o celularzinho lá encaixado simplesmente do nada quebrou depois me bateu um desânimo danado de continuar aqui nesse canal do youtube porque eu completei um ano de canal as minhas dois mil e poucas horas de inscritos de vídeos assistidos que quem tem canal aqui no youtube sabe que a gente precisa de mil inscritos e quatro mil horas assistidas eu tava com duas mil e poucas horas só que quando a gente completa um ano de canal e a gente não atinge as metas para monetizar o youtube derruba as horas da gente então gente quando eu olhei eu completei um ano de canal em junho quando foi em julho comecinho de julho que eu fui dar uma olhada lá no meu gráfico quando eu olhei minhas horas caíram para 900 e alguma coisa aquilo me deu um desânimo tão grande gente porque quem tem canal aqui sabe o quanto que a gente rala para poder fazer um vídeo para poder editar para procurar um conteúdo legal para colocar para vocês porque eu mesmo não sou do tipo que eu gravo qualquer coisa para colocar para vocês não ou eu ofereço para vocês um conteúdo que vai agregar em alguma coisa eu não faço e também eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito ou eu paro a foco e faço com qualidade eu também prefiro não fazer então gente quando eu vi que minhas horas caíram de duas mil quase três mil horas eu tava caiu para 900 e pouco aquilo ali foi um choque aquilo ali me deu um desânimo uma vontade de desistir graças a Deus que Deus coloca anjos na vida da gente né e minha amiga Débora que tem um canal também aqui no youtube casinha da Débora gente inclusive tá na luta também gente pelos mil inscritos vídeos dela vão lá conhece o canal dela dá aquela força ela que é uma pessoa gente é uma pessoa maravilhosa eu não conheço a Débora pessoalmente não tá eu só conheço ela através do youtube mas aí fica uma amizade muito bonita entre a gente hoje a gente já tem um número um andar a outra a gente conversa desabafo com ela pense numa pessoa maravilhosa linda por dentro e por fora a gente que é o principal né não adianta a gente ter beleza e dentro tem um um coração podre né minha amiga é maravilhosa eu digo eu quase todos os dias eu digo isso para ela e às vezes no comentário do vídeo dela que eu faço ou nas nossas conversas pelo whatsapp todos os dias para ela amiga eu te amo porque pense numa mulher incrível é Débora gente casinha da Débora eu vou deixar passando aqui a fotinha da minha amiga para vocês ir lá conhecer o canal dela e dar aquela força aquele apoio porque ela merece viu amores então voltando né quebrou minha ring light depois desse processo todinho que esse desânimo que eu tive a Débora conversou comigo não véi que ela me chama de véi véi não desanime é assim mesmo bola para frente aí você tem uns conteúdo maravilhoso você vai conquistar suas horas eu sei que a gente conversou muito gravei vídeo de novo tô indo né tô colocando como do nada minha ring light quebra do nada sabe o que é do nada né gente do mesmo jeito que foi meu telefone foi assim ó de repente quebrou minha ring light fiquei gravando o vídeo feito eu tô gravando agora porque eu comprei outra porém ainda não chegou tá gente eu acho que ela tá vindo a cavalo porque até agora não chegou não ainda não tá no prazo de entrega ainda mas até agora ela não chegou creio eu que no próximo vídeo depois desse que eu gravar eu já vai estar gravando com a minha ring light nova mas até agora estou aqui em cima da minha boleira de bolo com o celular apoiado num suporte de plástico que eu tinha que tá todo arremendado de fita durex depois eu mostro para vocês então gente bateu o desânimo minha ring light quebrou quando eu tava até começando de novo tudinho aí o telefone vai ó puf do nada telefone pifou do nada do nada não levou queda nada então fica aí né gente que deus é mais né quando tá nos planos de deus não tem ninguém nem nada que vai interromper o sonho da gente então ó corri de lá corri acular consegui comprar meu celular novo né vou mostrar para vocês aqui qual é ele ó comprei gente olha eu já eu não vou abrir com vocês ele porque eu vou mentir se eu disser a vocês que eu vou abrir com vocês não vou isso foi semana passada então você sabe que a vida da gente sem celular hoje em dia nos dias atuais é quase que impossível né gente e eu não tô falando nem de redes sociais nada não porque eu nem gosto tem um pavor detesto eu não gosto de estar expondo minha vida em rede social daquele tipinho que mostra tudo até se for para o banheiro leva para o celular banheiro para estar postando o banho eu não gosto disso mas eu tô falando em relação a meu canal no youtube meus aplicativos que é tudo aqui é banco que eu preciso fazer pagamento das minhas mercadorias né gente é carteira de plano de saúde que agora também é no telefone e muitas outras coisas a gente se vê com o pé e mãos atados quando a gente fica sem o celular então ó eu abri já ele eu consegui comprar ele num sábado eu não sei se foi no sábado à tarde ou se foi num domingo pela manhã gente eu tô com a memória péssima gente depois que eu tive covid a minha mente nunca mais foi a mesma então eu abri tá eu não tava já louca já sem telefone telefone do comércio também tá no meu no meu celular tá então amores voltando gente esse telefone não para um minuto primeiro foi meu esposo aí depois chegou várias notificações foi meu esposo falando comigo aqui que tá no trabalho depois meu esposo parou aí chegou várias notificações foi meu irmão aí quando ele ficou eu não respondi no whatsapp ele ligou aí eu tive que parar o vídeo aqui para poder atender senão ele não ia parar de ligar não meu irmão é muito cuidadoso comigo sabe gente ele é muito preocupado se ele ligar para mim eu não atender ou se ele perceber que eu tô com uma voz estranha ele já vem aqui em casa ver se eu tô doente ver se alguma coisa então eu tive que parar para atender senão ele não ia parar de ligar até eu atender tá então gente comprei um celular novo né vou mostrar ele para vocês fiz uma filinha aqui ó né vou mostrar aqui para vocês tudo direitinho e o telefone da vez foi esse aqui gente é um iphone 11 pro lindo né gente é esta cozinha dele aqui que vocês estão vendo é verde prateado pode ser que na primeira câmera para você esteja mostrando mais prata meio cinza mas não é tá gente ele é verde é um verde lindo gente lindo maravilhoso e eu fiquei apaixonada até então tava pensando em pegar um branco mas esse verde aqui é maravilhoso ó a gente fiz uma filinha deixa eu dizer para vocês ele é o iphone pro o iphone 11 pro ele tem 256 gigas de memória a cor dele é verde prateado ele tem uma tela de 5,8 polegadas o sistema dele e os 14 e ele tem uma câmera tripla traseira como vocês estão vendo e tem uma câmera frontal que também tem uma imagem maravilhosa gente do céu vocês não tem noção o que é a qualidade dessas mocinhas aqui ó eu ainda não sei mexer tô aprendendo como eu disse a vocês eu não tendo muito de tecnologia mas eu vou aprender porque tem muita coisa aqui para descobrir nesse telefone aqui para poder trazer uma qualidade de um vídeo melhor para vocês a gente então a traseira dele que eu falei para vocês é verde prateado todo no vidro fosco a lateral dele da mesma cor porém a lateral dele é toda no inox brilhoso alto brilho fininho com as laterais aqui arredondadas ó gente que os outros modelos dos iphone que tá vindo agora mais recente tá vindo com essa lateral aqui quadradinha ele ainda tem ó arredondada lateral dele muito levezinho gente me enrolei um pouco para mexer porque ele é um pouco diferente né das configurações normais dos outros telefones ele é um pouco diferente mas nenhum bicho de sete cabeças tá gente nada que a gente não consiga aqui com o dia a dia e futucando que eu mexo mesmo e aprendendo as coisas dele aí gente é como eu disse a vocês abri logo porque eu precisava muito tava eu tava agoniada porque com meu dinheiro preso na conta querendo fazer compra de mercadoria precisa mexer aqui no dinheiro do comércio é aplicativo meio como eu falei para vocês habilitação plano de saúde tudo tá aqui né gente a vida da gente fica dentro desse aparelhinho aqui querendo ou não tem quem diga que não não é nem tanto rede social não mas é mais por isso aí gente é ele aqui que veio ó deixa eu tirar aqui essa capinha transparente e essa capinha foi que veio na compra essas capinhas são bonitas né gente assim dá um charme no aparelho porém a gente sabe que quando passa um tempinho essa capinha vai ficar amareladinha fica bem feia então sempre eu compro logo uma capinha quando eu vou já comprar aí ó comprei essa aqui lilás não tinha outras cores já tinha outra lá muito feinha listrada mas eu não me agradei então eu trouxe essa aqui ela é um lilás tão pastel tá vendo ó nem é clarinha demais nem escura a moça me falou que assim que chegasse novidade ela mandava um zap para para mim e avisava que chegou novidade para mim trocar trocar não né gente para comprar outra no caso né que eu não vou levar a capuzada para mulher mais me expressei mal tá vendo mas é linda também deixa eu colocar aqui na capinha para vocês verem como é que fica aí na capa é bem lindinho ó ó ficou assim na capa super amei gente amei demais como eu falei para vocês a tecnologia que essas câmeras aqui tem meu meu filho tava me mostrando que meu filho entende muito manhã será agora vai poder caprichar nos vídeos porque minha gente a resolução dessa dessas câmeras aqui é maravilhosa e os ângulos cada camerazinha dessa aqui faz uma coisa diferente que a outra não faz um ela puxa o zoom e a qualidade da imagem fica perfeita como se eu tivesse filmando aquilo ali assim de pertinho a gente então eu vou aprender a mexer para poder gravar um vídeo bem bacana para vocês o que mais aí viu a capinha o carregador dele tá aqui ó vem assim a gente tá vendo ó aí gente tá vendo ó nos telefones não mas pelo menos nesse meio que eu tinha aqui o carregador tinha um lado né a gente tinha que ver o lado certo para poder encaixar ele não o lado que eu colocar e ele vai pegar do mesmo jeito tá vendo do lado do outro ele vai encaixar aqui perfeitamente bom então eu acho que eu falei tudo para vocês minha minha filinha filinha que eu fiz já rasguei aqui só tem informação mesmo iPhone Pro 11 modelinho dele mesmo restante eu já joguei fora que eu não guardo nada mesmo eu não guardo nem dinheiro vou guardar a caixa então gente é isso acho que eu mostrei para vocês tudo direitinho tá e como eu falei é tamo aí na luta pergunta não vou falar valores para vocês né gente porque eu acho que não tem necessidade é um investimento um pouco alto é né mas assim toda vez que eu vou fazer toda vez que eu quero fazer alguma coisa que eu quero comprar alguma coisa eu não fico com o pinangaje de comprar uma coisa barata para economizar não se eu tenho que comprar não tava nos meus planos comprar um telefone novo agora não estava talvez ano que vem eu mudaria de telefone mas por conta de espaço porque o meu outro é de 164 giga o que quebrou então eu tava pensando em comprar um que tivesse uma uma armazenamento maior mais por conta dos vídeos mesmo mas não para agora só para o ano que vem mas como aconteceu tudo isso comprei um investimento a gente sabe que realmente é um investimento um pouquinho caro mas assim mesmo gente eu só peço a Deus todo dia gente saúde só porque eu tenho saúde eu vou trabalhar vou batalhar em pró dos meus objetivos dos meus sonhos Deus me dando saúde tá ótimo o resto eu corro atrás porque se tem uma coisa que eu não faço é correr de trabalho tá gente então ó tá aqui meu mais novo é minha mais nova aquisição espero que vocês tenham ficado feliz com minha conquista tá gente eu também tô muito feliz né de primeiro momento foi bem chato que eu fiquei muito chateada mas agora já passou já comprou e tá tudo bem então eu espero que vocês também tenham ficado feliz com a minha felicidade tá certo e quem não fica feliz problema né fazer o que então ó vou encerrar esse vídeo com vocês e bola pra frente como tô dizendo no na nossa trajetória vai ter várias pedrinhas no caminho né então gente cabe a nós pegar vou pegar pedrinha por pedrinha que eu fui encontrando no meu caminho vou juntar e quem sabe um dia eu vou e construir um castelo não é isso então meus amores um grande beijo fiquem todos com Deus tá certo que papai do céu abençoe grandemente a vida de cada um de vocês tá e gente mais uma coisa hoje acordei sempre pela manhã vou abrir o YouTube para prestigiar as minhas amigas né e a minha amiga é Luana Maria e família hoje ela recebeu a cartinha dela do Google AdSense gente e felicidade né gente porque cada um de nós que tá aqui no YouTube se propondo a gravar vídeo tudo direitinho eu acho que o propósito nosso né então quando chega esse momento de conquistar as quatro mil horas que o YouTube exige e os mil inscritos que é onde a gente consegue receber receber essa cartinha com o códigozinho fim de segurança que é para a gente começar a batalhar para poder ter os nossos recebidos né o dinheiro então é uma felicidade demais para todas nós que estamos aqui nessa batalha nessa caminhada quando esse momento chega é só gratidão então hoje acordei e lá estava o vídeo da minha amiga né Luana Maria e família então meu amor eu já eu já comentei no seu vídeo mas eu quero deixar aqui registrado também que eu fiquei muito 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 feliz com sua conquista tá certo você é merecedora e grande ainda são os planos de Deus na tua vida mulher porque tu é guerreira então meus parabéns de coração meu amor que venha muito mais Vitória está certo é um grande beijo fiquem todos com Deus gente e até o próximo vídeo tchau Tchau Tchau